Olá galera beleza aqui que parei frente rosa game meu mestre dos magos do retroarque hoje hoje eu vou ajudar vocês a escanear corretamente a playlist bem tô fazendo várias mudanças no canal então vamos lá a gente vamos começar agora com super Nintendo verifique em todos os vídeos falo isso verifica configuração bem diretório e verifique aonde está a tua aspecto de rom ela tem que estar escrito rom e todos os peques separado tá dentro das suas pastas beleza agora a gente gente vamos escanear aqui ó analisar manual porque você configurando diretório lá e quando vocês clicarem aqui diretório vai aparecer todas as suas pastas bem então vamos lá vamos começar com Super Nintendo Super Nintendo escolhi minha pasta Super Nintendo todo o pack de rom tem sua database dentro tá vendo eu cliquei Super Nintendo ela já tem a database aqui ó vocês vão clicar aqui ó analisar para colocar esse diretório o nome do Super Nintendo e vamos lá agora a gente vamos atrás do Super Nintendo e aqui ó tá escrito Nintendo Super Nintendo em tentar em mente system clica nele beleza esse é o nome do sistema o núcleo padrão que vai rodar todos os jogos que é o do Super Nintendo vocês vão clicar no aqui ó pelo padrão vai lá de novo Super Nintendo tá E aí vamos lá Super Nintendo o e super Nintendo aqui ó muitos usa esse cores né 9x corrent tá é aconselhava usar esnes esnes 9x 2010 que é o melhor para jogar online tudo bem isso aqui também pode mas de preferência 2010 clicou nele beleza analisar recursiva ela vai estar ligada a vocês desliga analisar dentro do arquivo vocês liga é obrigatório ligar para a database funcionar agora vamos clicar aqui ó procurar database nessa opção aqui ó arquivo date de de arquivo vocês vão procurar lá Super Nintendo aqui ó Super Nintendo o database Super Nintendo inicializar análise tá aqui eu tô sem todas as capinhas tá eu tenho algumas capinhas aqui mas vamos fazer uma uma preview aqui para vocês verem só esperar carregar e esse aspecto de vão serve em qualquer plataforma de retroar que tá tanto recabox batocera o que for são roms americana já renomeada tudo certinho vamos para ele aqui carregar e o código de jesnes vai aparecer ali aí já tá todas preparada para você jogar online beleza e vamos aguardar aqui que tem muita ruim ele demora um pouquinho e tem que análise manual e vamos aguardar mais um pouco e pronto ele acabou criou Super Nintendo para baixar as capas todas de uma vez vocês vem aqui ó menu aqui no principal atualizações e download atualizar mini lista de miniatura tá atualizador de miniatura de lista e reprodução eles vão clicar e vão começar a baixar as capas tem clica aqui as capas vão começar a aparecer tudo bem se faltar alguma capa porque não tem no servidor vou ficar em silêncio aqui para você ver os pecos de rom que tem aqui quem sabe tem um jogo aqui que você gosta E aí a E aí a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto